E o Superior Tribunal de Justiça determinou que anúncios de produtos em canal de televisão a cabo divulgue o preço e a forma de pagamento. Durante qualquer compra, a informação é um direito consolidado do consumidor, principalmente com relação a valores e formas de pagamento. Mas, em alguns casos, isso não acontece. É propaganda para poder incomodar as pessoas em casa. É errado, porque é um direito do consumidor saber o preço antecipado para ver se dá a possibilidade dele comprar ou não. E foi a falta de informação que levou a Comissão de Defesa do Consumidor, no Rio de Janeiro, a mover uma ação civil pública contra a rede Polishop. A empresa oferecia os produtos em um canal de televisão fechado, mas não fornecia o valor e nem a forma de pagamento. Para obter essas informações, o consumidor tinha que ligar na central de atendimento da empresa. E isso geraria custos, porque as ligações eram tarifadas. O que acontece é que a empresa oferecia um produto e omitia algumas informações essenciais. E ela atraía o interesse do consumidor. Só que esse interesse do consumidor, para ele descobrir o preço, ele tinha um custo. Ele era onerado. A Polishop justificou que não houve prática abusiva. E que seguiu as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça Fluminense determinou que a empresa deve divulgar todas as informações necessárias para o consumidor nos comerciais. O caso contrário, seria aplicada uma multa de R$ 100 mil por dia. No STJ, a decisão foi mantida pela segunda turma. O ministro Humberto Martins lembrou que o Código de Direito do Consumidor foi criado exatamente para defender os direitos básicos dos clientes. E o caso específico deixou claro que houve prática enganosa por parte da empresa. Porque além de omitir informações importantes, o consumidor ainda tinha que arcar com as ligações. Toda oferta de produto não pode ter o potencial de causar danos. Para que ela não cause dano, ela tem que ter informação adequada sobre as qualidades dos produtos, sobre o preço, sobre a questão de vencimento, a questão da embalagem. Então, todas essas informações devem estar claras para o consumidor, para que ele não seja induzido a comprar algo que realmente não deseje ou algo que ele pensava ser outra coisa. A nossa produção tentou entrar em contato com a rede Polishop, mas não teve resposta. Música 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 Amém.